Prossegue em 2012 o programa de coleta de óleo de cozinha usado. Já estão confirmados para este ano 89 pontos de coleta entre mercados, escolas e restaurantes. Todo o óleo coletado é encaminhado para a produção de biodiesel. O recolhimento é realizado por empresa licenciada para transporte destes resíduos. O programa de coleta de óleo de cozinha teve início em junho de 2008 e já coletou 25 mil litros, todos encaminhados à reciclagem. Recomenda-se aguardar o esfriamento do óleo e guardá-lo em garrafas PET ou vasilhames de vidro, se possível transparentes. Tampar bem e entregar um dos postos de coleta. Nos locais indicados haverá uma bombona para o armazenamento do óleo.